Música Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 3 a 5 de Lamentações e assim terminar esse livro curto, mas impactante e muito forte para pessoas e acho que todos nós em alguma época de nossas vidas passamos por algumas coisas terríveis e difíceis e a gente quase não consegue levantar a cabeça, quase não consegue falar e aqui você vê nessas palavras, você sente, você identifica com a dor mas como o povo judeu jamais, ninguém, nenhum outro povo teve uma história como a deles conservado e constantes tragédias, é uma coisa impressionante então por isso que eu falo que as bênçãos tem que ser muito grandes para compensar tantas tristezas e tanta dor, tanta destruição e a nossa pergunta no último vídeo foi o que pode nos trazer esperança no meio de uma situação desastrosa que tende a nos levar à depressão o capítulo 3 fala muito sobre a situação terrível de Jeremias, sentindo e na verdade não é só de Jeremias ele está falando em nome de todos os judeus e o que está acontecendo naquela época aí no versículo 21 torno a trazer isso à mente e portanto tenha esperança então é a resposta da nossa pergunta o que é que traz esperança? a benignidade do Senhor jamais acaba olha, presta atenção aqui, já indiquei outros sobre salmos recede, leia esse livro medita nesse livro num livro tão terrível como Lamentações ele fala do recede de Deus o que é que pode me trazer esperança? talvez zero talvez nada visível nada no capítulo 2 ele falou que os amigos de Israel todos zombavam dele e isso aconteceu muitas vezes durante a história antes o pessoal convivia com eles quando começava a ter antissemitismo todo mundo virava a cara na época do holocausto exigiam eles usar aquelas estrelas de Davi jogavam eles para os cantos e ninguém dependia deles e todo mundo que era amigo deles antes não falava nada então assim tem os inimigos e tem os antigos amigos tudo zero nada e ora para Deus e Deus também não responde então assim o que que pode me trazer esperança? uma coisa só o recede de Deus a misericórdia duradoura do Senhor jamais acaba as suas misericórdias não tem fim renovam-se a cada manhã grande é a tua fidelidade a minha porção é o Senhor diz a minha alma portanto esperarei nele bom é o Senhor para os que esperam por ele para a alma que o busca bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade eu uso muito esse versículo em palestras para homens e para rapazes que querem se tornar homens um homem de verdade ele precisa carregar o jugo na mocidade sabe essa geração que que não sofre nada que só faz o querer deles não vira homem não homem é aquele que faz eu falo assim homem é a soma de horas que faz coisas que ele não gosta essa é a minha equação você quer saber quem é o homem? quantas horas na vida dele fez coisas que ele não gosta coisas que ele não queria fazer ele negou a sua vontade em função de ajudar outra pessoa de ficar no emprego de trabalhar de suar de passar apuro bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade eu suportei muita coisa na minha mocidade foi muito bom você quer criar filhos homens que vão ser para Deus faz ele suportar o jugo na mocidade porque aí quando eles ficarem mais velhos vão te agradecer muito forte essa frasezinha aqui que se assente ele sozinho e fique calado quando Deus o pôs sobre ele ponha a sua boca no pó talvez ainda haja esperança dê a sua face é o que o fere farte-se de afronta pois o Senhor não rejeitará para sempre se você ficar humilde se você ficar perseguido e parece que ninguém está te ajudando e ninguém tem dó de você fica firme porque a misericórdia do Senhor nunca acaba se renova cada manhã o recede de Deus faz parte da natureza dele versículo 32 embora entristeça alguém contudo terá compaixão segundo as grandezas da sua misericórdia aqui eu recede de novo ele repete e recede duas vezes aqui nesse livro tão triste porque não aflige nem tristeza de bom grado os filhos dos homens e aí no versículo 40 fala esquadrinhemos nossos caminhos provemos-los e voltemos para o Senhor levantemos nossos corações com as mãos para Deus no céu dizendo nós transcritimos fomos rebeldes e não perdoaste e assim por diante é um livro maravilhoso apesar de ser um livro de lamentações mas é um livro maravilhoso e esse aqui é o cerne do livro bem no meio do livro nós temos uma coisa que nos traz esperança gostaria de encorajar você com isso é muito maravilhoso no capítulo 4 versículo 6 mostra que toda vez que tem juízo eles se comparam com Sodoma e Gomorra o capítulo 6 diz que é muito importante o papel do profeta porque sem o profeta você sofre e você não sabe por que está sofrendo você passa situações difíceis e você não entende e isso faz a situação ficar pior agora quando você entende aqui no versículo 13 ele diz 4 versículo 13 ele diz isso foi por causa dos pecados dos seus profetas e das iniquidades dos seus sacerdotes que derramaram no meio dela o sangue dos justos Jeremias reclama chora, fala com Deus mas ele mostra que existe um motivo existe uma causa foi profetizado foi alertado foi avisado então quando você entende o que está acontecendo quando você liga a vontade de Deus o plano de Deus com aquilo que está acontecendo fica muito mais fácil de suportar é terrível do mesmo jeito mas fica mais fácil de suportar e no fim do livro aqui nós temos uma passagem também maravilhosa no fim do livro de Lamentações versículo 19 do capítulo 5 ele diz tu Senhor permaneces eternamente e o teu trono subside geração em geração então enquanto nós estamos assim nós temos que sempre lembrar que Deus não saiu do trono que ele ainda está no trono e que a sua natureza é recete é misericórdia duradoura permanente ele não vai conservar a ira para sempre uma hora vai mudar alguma coisa vai mudar porque Deus está no seu trono e ele tem misericórdia ele não vai ter ira para sempre não versículo 20 por que te esquecerias de nós para sempre por que nos desampararias por tanto tempo converte-nos a ti Senhor porque esse converte-nos a ti é te chuvar arrepender virar vira-nos para ti Senhor e seremos virados converte-nos a ti e seremos convertidos renova os nossos dias comodantes glória a Deus por este livro maravilhoso tremendo e agora no próximo vídeo nós vamos entrar no livro de Ezequiel é um outro profeta com outra personalidade mas com o mesmo Deus maravilhoso esses três profetas Isaías Jeremias e Ezequiel e a pergunta que nós vamos procurar responder é por que tem épocas quando Deus não levanta profetas e tem épocas quando ele levanta vários ao mesmo tempo porque aqui nesse tempo de Ezequiel é o mesmo tempo de Jeremias Jeremias está lá na terra de Israel e Ezequiel está lá na Babilônia mesma época mas depois entre o novo passa quase 100 anos não tem nenhum profeta nenhum profeta e entre o fim de Gênesis e início de Êxodo quase 100 anos nenhum profeta então a pergunta é por que tem épocas que tem profetas até mais do que um e tem épocas que não tem profeta nenhum isso é a nossa pergunta é só